Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Celebramos hoje o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, Catedral de Roma, como oportunidade de preces pelo amado Papa Francisco, Bispo de Roma, dando graças a Deus por seu fecundo ministério e suplicando copiosas bênçãos para a sua vida e fecundidade do serviço ao amado povo de Deus. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para ser agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. A celebração que nos remete ao templo catedral de Roma nos vem como oportunidade de compreendermos o que nos indica sabiamente nos comentários sobre o salmo Santo Agostinho ao sublinhar. O templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos coríntios. Vós todos que credes em Cristo, credes a tal ponto que o amais. Com efeito, crer em Cristo é amar a Cristo. Todos os que creem assim são como pedras vivas que se encaixam na edificação do templo de Deus. São como a madeira incorruptível com a qual foi fabricada a arca que não pode naufragar no dilúvio. Na verdade, este templo são os próprios homens. É nele que se reza a Deus. É lá que ele atende as preces. Reza no templo de Deus quem reza na paz da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é formado por uma multidão de fiéis que se faz presente pelo mundo inteiro. Por isso, é atendido aquele que reza no templo. Reza em espírito e verdade quem reza na paz da igreja e não no antigo templo que a prefigurava. Quanto ao templo de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, esta Assembleia dos fiéis tem uma só voz e canta como se fosse um só homem. Se quisermos, será nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos e cantamos em nossos corações. Se, porém, não quisermos, estaremos no templo como compradores e vendedores, isto é, procurando apenas nossos próprios interesses. Livre-nos, Deus. Estejamos atentos para que nós possamos orar de verdade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.